Um caminhoneiro teve uma ideia genial para conseguir lavar suas roupas na estrada. O motorista colocou as roupas com água e sabão em pó, dentro de um galão de 20 litros e com cintas de amarração, fixou o galão na roda do cavalo mecânico. Como estava vazio, o caminhoneiro conseguia abaixar e suspender o eixo. Desse modo, a roupa rodava por cerca de 10 minutos e depois disso ficava de molho, realizando um ciclo similar aos das máquinas de lavar. Olha aí a máquina gravada da carretera. Essa é a cinta, montada, a roupa está ali dentro, está com meio balde de água, para salvar uma roupa, 10 caras de roupa. Quando quiser botar batera, eu bato escrito aqui, deixo batendo. Deve me dar um minutinho, levanto, posto de molho. É o método que está, vamos acelerar.